Olá a todos, muito bom dia e bem-vindos a mais um workshop dos Dias da Casa Sustentável. Eu sou a Sara e vou estar convosco na próxima hora. Hoje, dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e desde 1970 até os dias de hoje que pretendemos consciencializar para o uso dos nossos recursos naturais. Preservar o meio ambiente hoje é pensar nele no futuro. Então temos sempre que cuidar hoje para garantir uma sustentabilidade do nosso meio ambiente. E é por isso que hoje vamos falar sobre compostagem doméstica. Se não tiver jardim, se não tiver um compostor, não há problema. Hoje tenho uma convidada muito especial que nos vai dar muitos truques e dicas para fazer a nossa compostagem doméstica. Comigo tem a Camila Lucena. Olá Camila, muito bem-vinda. É sempre um gosto ter-te aqui connosco. A Camila é uma ativista socioambiental, também engenheira, permacultora e também cofundadora da Juventude Lixo Zero e do Instituto Lixo Zero que podem seguir nas nossas redes sociais Facebook e Instagram. Camila, vamos começar por explicar o que é isto da compostagem. O que é que achas? Vamos sim. Queria, na verdade, começar também perguntando para quem já fez compostagem ou se já ouviu falar de alguma coisa sobre isso e que eu estou aqui, na verdade, para lembrar vocês porque é um conhecimento ancestral que todo mundo já teve isso em algum momento na sua história é algo que vem com a natureza é totalmente natural na floresta, o que acontece? Cai as folhas, caem os frutos bate o vento, caem as folhas e isso vai formando o solo e o que a gente vem fazer aqui é a reprodução desse meio ambiente como que a gente pode fazer da melhor forma essa reprodução Sim, sem dúvida E, na verdade, é um papel muito importante que a gente está tendo aqui porque os nossos resíduos residenciais metade deles são de biorresíduos ou seja, se a gente estiver fazendo compostagem nas nossas casas a gente vai estar reduzindo pela metade imagina os caminhões de coleta Sim Então imagina o impacto que isso vai ter Vai fazer No nosso meio ambiente, sem dúvida alguma E não é só fazer a compostagem porque tem gente que é super ecológico quer fazer a compostagem tem boa intenção mas a gente tem que lembrar que alimento enterrado não é compostagem alimento enterrado dá problema não é o certo eu vou contar depois uma historinha aqui para vocês também Sim, porque metade dos resíduos depois vão para os aterros e poderiam ser aproveitados para fazermos esta compostagem Exato, exato E o meu tio, ele tinha toda essa preocupação e ele fazia isso guardava o lixinho da cozinha que nem a gente tem aqui e enterrava no pátio dele o que aconteceu um dia a minha tia estava ali no pátio passeando e viu só um rabinho para cima por quê? O que acontece ali quando tem o alimento enterrado? Falta o oxigênio Certo E o que a gente precisa já agora então para fazer a compostagem? De quatro elementos básicos carbono, nitrogênio, oxigênio e água H2O Como assim? O que é isso? Exatamente Não somos químicos aqui para estar Então vamos lá O nitrogênio é o que a gente tem aqui que é o nosso os restos dos nossos alimentos Certo O carbono qualquer material castanho folhas secas serradura lembrando que não pode ser serradura de madeira tratada Porque tem químicos Porque tem químicos Sim Exatamente Oxigênio Nosso ar E H2O é a umidade não necessariamente água mas o que acontece? Se a gente está por exemplo no algarve o auge do verão super seco às vezes vai ter evaporado tudo vai estar sem a umidade e daí o processo também fica muito mais lento Ok Corretíssimo Então esses são os quatro elementos basicões E lembro também para quem nos está a ver pode colocar todas as suas questões nós vamos sempre dar seguimento a todas durante ou após o fim do nosso workshop estejam à vontade Exato E trouxe aqui para vocês cinco das perguntas que mais chegam assim para mim Sim Começando por por que compostar? Você tem o sistema de coleta de resíduos por que a gente precisa estar fazendo isso na nossa casa? Bom, primeiro que os nossos resíduos os indiferenciados que é onde a gente coloca os alimentos eles vão para o aterro sanitário O que é o aterro sanitário? É uma obra de engenharia mas que com todos os elementos juntos forma o gás metano que é 20 vezes pior aproximadamente que o CO2 para o aquecimento global Então só aí já tem um grande motivo e a qualidade do nosso ar porque o ar é o mesmo para todo mundo para quem está perto é pior com certeza mas ele chega aqui para a gente chega para todo mundo E lembro que só temos um planeta não é? Não temos um planeta B Exatamente E continuando o porquê de evitar os aterros sanitários todas as cidades têm um orçamento para isso a gente paga para estar aterrando os nossos resíduos Florianópolis que era a cidade que eu estava morando antes de vir para cá que eu não sou portuguesa gastava porque agora eles têm um compromisso de ser lixo zero gastavam antes o equivalente a construção de mais de 10 escolas para aterrar os resíduos Então é mais ou menos como se a gente tivesse uma família e tem um orçamento limitado Certo E daí pode escolher entre levar as crianças para a escola ou ter alguém para limpar as nossas coisas Certo E nas cidades na maioria das vezes a gente termina escolhendo a pessoa para ficar limpando o que a gente tem ao invés de estar ensinando as nossas crianças Então aí é outro ponto que nossa para mim é um dos que mais me toca E em média cada um de nós produz mais de um quilo de lixo por dia O que no final de um ano dá quase meia tonelada Sim Sim É bastante E os resíduos eles têm algo que é muito interessante porque a gente vai estar é uma forma muito fácil de medir o quão sustentável que a gente está sendo porque se eu produzo um quilo de resíduo por semana e quero reduzir para meio é só eu parar de reduzir meio e daí quase 50% disso é os biorresíduos então se eu estou fazendo a compostagem em casa já ajuda bastante É verdade Falavas ao pouco comigo desculpa queria ser obrigatório fazer umas compostagem Exato Não sei se queres falar um bocadinho mais aqui desta parte Sim por questões de legislação da União Europeia a partir de 2023 todos os biorresíduos eles vão ter que ser encaminhados para a compostagem não vão mais poder ser encaminhados para o aterro então qualquer restaurante até loja empresa e pessoa física né se fizer isso antes vai estar sendo ajudar na triagem Exatamente ajudando nisso e a gente precisa da ajuda de cada um de nós o meu objetivo aqui é que cada um compartilhe esse conhecimento com mais uma pessoa além de começar hoje Nem mais nem mais é isso mesmo É isso E agora vamos falar do que? Vamos a próxima pergunta que mais chega para mim também é sobre cheiro como que isso funciona em casa vem bicho não vem bicho mosquinha guardar no bicho em casa Uau Eu tenho um caso também que é o da minha mãe que foi na prática eu há muito tempo falava de compostagem e um dia eu dei um compostor para ela Vamos lá mãe vamos começar Hoje em dia resumindo a história ela doa de presente de aniversário para as amigas o biofertilizante que eu já vou falar também a respeito e o composto o adubo de presente para as amigas as amigas gostam perguntam como é que faz me ligam para perguntar como é que faz a compostagem e a minha mãe tem na cozinha dela ela destruiu a churrasqueira para colocar a composteira então não dá cheiro não traz bicho se fizer da maneira correta porque não adianta fazer de qualquer forma e dizer que não dá certo e assim tem um número gigantesco de possibilidades de fazer compostagem eu vou estar aqui hoje mostrando uma que é a dos baldinhos mas tem várias outras qualquer pessoa pode fazer em casa tendo ou não tendo jardim tendo ou não tendo varanda exatamente inclusive a minha eu uso esses baldinhos aqui que eu consigo em qualquer mercado só pedir por balde de azeitona de tremoço e é incrível porque a gente fica com 50 litros mais até de compostagem em menos de meio metro quadrado então eu moro numa autocaravana e faço compostagem não tem desculpa que não tem espaço e a nossa primeira pergunta vem mesmo neste sentido a senhora Andreia está a perguntar se é possível fazer em casa não tendo um jardim claro que sim em casa fora dela é sempre possível fazer, não é? sempre possível quem tiver dúvida sobre outras maneiras eu sou super acessível podem perguntar outras formas porque hoje a gente vai estar mostrando esse que é o mais fácil mesmo e a outra pergunta que fazem muito também é quanto os tipos e tal e minhoca precisa ter bichinho não precisa ter bichinho eu não uso minhoca a gente aqui não vai estar mostrando com minhoca mas caso quisessem o que elas fazem? elas aceleram o processo porque a minhoca californiana não pode ser a de jardim que tem normal ela é mais branquinha assim a de jardim e a californiana ou australiana ela é mais vermelhinha e ela realmente come o nosso resíduo já num primeiro processo de degradação então ela acelera mesmo e faz cria o húmus que é um adubo mais potente do que o que a gente está produzindo sem as minhocas e o biofertilizante que voltando a ele sim ele é o líquido que sai do nosso alimento só que num processo benéfico porque quando a gente tem ele só ali no lixinho da cozinha apodrecendo o que acontece ali? realmente começa um processo de putrefação por quê? porque não tem o oxigênio quando o alimento fica ali meio imerso no líquido dele aquela coisinha fica o líquido aquele que fica com cheiro ruim porque o alimento está podre só que na compostagem o alimento vai estar se biodegradando então ele vai estar como se ele passasse os nutrientes dele para as folhas para o material seco certo e fosse fazendo essa integração e o líquido que sobra ele cai na última caixinha para fazer o biofertilizante tudo isso é um processo mas já vamos falar do tempo que leva não é? exatamente e por último a que mais chega também é o que pode e o que não pode certo então eu vou falar o que pode e o que não pode para esse tipo de compostagem para outros tem outras variações então até para escolher qual o tipo de compostagem que é o ideal para ti é ver também o que que consome qual a quantidade e quanto tempo que tu tem são essas três perguntinhas então o que que pode eu fiz aqui uma plaquinha porque as pessoas perguntam muito que é os restos de fruta restos de legume chá café o filtro do café pode também o saquinho do chá se não tem plástico porque tem muitos saquinhos que são com plástico mas podemos pôr mesmo o saco do chá direto pode ir o saco inteiro pode ir como for imagina cápsulas de café se abrirmos e tirarmos o café do lado de dentro também pode ser ótimo a compostagem ela aceita super bem chá e café mesmo é ótimo e casca de ovo eu até coloquei ele do lado do limpa porque a parte de dentro é o que gera o cheiro mais desagradável certo a casca mesmo ela é um material sem cheiros sim e bastante rica em nutrientes na casca sem dúvida então é bom só passar deixa ali na pipa aqui enquanto lava alguma coisa depois já bota é super simples e algumas pessoas perguntam também sobre os cítricos os cítricos não pode porque eles têm eles são bactericidas ou seja eles tendem a matar os micro-organismos que estão ali dentro só que o que acontece se tu deixa secando de um dia para o outro no sol ele já perde a acidez dele então cítricos secos pode ser ou depois de chá fazer chazinho com ele também pode boa então são alguns poréns aí que a gente vai aprendendo e aquela coisa equilibrada não vai encher a composteira de casca de maçã por exemplo porque é que nem o nosso organismo mesmo são organismos naturais e o que que não pode produtos de origem animal carne peixe tudo que é de origem leite iogurte queijo tudo isso não porque também atrai vetores em compostagem industrial que é em larga escala daí pode porque é um ambiente mais controlado só que como a gente está falando desse aqui especificamente não ok fezes de animais também não comida cozida também não é bom por causa do cheiro porque pode atrair com mais facilidade animais que é mais que e também porque ele muitas vezes tem cebola e alho que são bactericidas também então sempre pensar não quero matar os micro que tem bichinhos só que são bichinhos micro assim e que eles fazem então ali para fazer o papel deles que é mais e produtos não biodegradáveis não vai por ali plástico metal nada nada disso se tem às vezes até eu tirei aqui eu acho mas nas frutas às vezes vem uma etiqueta é bom tirar a etiquetinha sim correto e e óleos gorduras também não é bom ok então vou só pegar aqui na parte dos citrinos que estavas a falar relembrando e até um workshop que vamos ter logo à tarde podemos utilizar esta parte dos citrinos para fazer também detergentes para a casa pastilhas para a máquina de lavar a louça portanto podemos dar outro uso também aqui a esta parte dos citrinos e vamos aprender logo à tarde fica atento com certeza e a compostagem também não é para porque agora tem compostagem é que eu posso colocar todos os alimentos fora não a gente também tem que fazer o máximo aprender a fazer bolo de casca de banana sim aprender todas essas coisas e na verdade quando a gente começa a fazer a compostagem eu gosto muito porque é um primeiro passo que a gente caramba olha o que eu estou produzindo olha o que eu estou deitando fora então a gente começa a descobrir porque a gente começa a olhar normalmente a gente não olha para os nossos resíduos verdade eles ficam o mais escondido possível é verdade sem dúvida alguma e agora vamos então a ter mãos na obra mãos na massa e começar a fazer nossa compostagem exatamente os nossos primeiros passos primeiros passos três caixas ou os baldinhos ou os baldinhos exatamente eu vou começar pela caixa de baixo que eu chamo de caixa número um porque ela sempre vai estar na parte de baixo começamos sempre com três certo Camila começamos sempre com três ok exato para poder ter um fluxo bom então na caixa de baixo o fundo dela fica normal não faz nada a tampa a gente vai cortar dessa forma por quê? porque daí eu vou poder encaixar ela aqui e colocar a caixa dois por cima de forma que o líquido que eu falei que é o biofertilizante eu vou ter feito furinhos aqui embaixo e eles vão passar fazer com que o líquido passe para a caixa de baixo o biofertilizante então vai sempre ficar na caixa de baixo quando eu quiser usar vou pegar ele colocar para um vidrinho e diluir em uma porcentagem para dez ok porque senão a gente vai queimar as plantinhas ele é muito potente ele é muito bom então é sempre bom diluir então 100ml para um litro por exemplo de água certo para diluir daí caixa dois aqui e a caixa três mesmo os furinhos embaixo vai em cima e a tampa da caixa três não 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 corta deixa tapadinha agora eu vou fazer com vocês os furos para ficar bem entendido então vou começar pelos furos da caixa de baixo aqui já está feito alguns mas eu vou só demonstrar para vocês e agora vamos fazer com um burbuquim não é? isso mas podemos nem toda a gente tem um burbuquim em casa o que é que aconselhas? exato eu tenho um garfo que ele já tem a pontinha preta porque eu boto ele no fogo desculpa desculpa para te ouvir claramente desculpa então eu pego o garfo esquento no fogão deixo ali fazendo um chazinho para não desperdiçar gás e boto o garfo ali para esquentar e faço os furinhos fica super fácil também aqui como a gente tem o burbuquim que é super fácil utilizar um prego não é? um prego e um martelo sempre com cuidado utilizar sempre umas luvinhas e fazer os furinhos exatamente não há desculpas não há desculpas se for criança não fazer sem os pais sem dúvida sim e outra coisa tanto a caixa 2 quanto a caixa 3 elas vão ter furinhos aqui ao lado que é para respirar não é? que é para respirar aqui que é para justamente a entrada do oxigênio para não fazer com que fique sem oxigênio ali dentro eu vou fazer agora os furinhos de baixo e os furinhos da lateral só para demonstrar aqui para vocês verem que é super fácil com esse burbuquim vou começar pelos furinhos do lado não sei como é que eu faço para que apareça já fiz um vou fazer aqui do outro lado furos mais ou menos de 2 centímetros a 3 centímetros de distância já é suficiente esse tamanho que é meio milímetro um milímetro já está ótimo também é só realmente para que aconteça a troca de oxigênio e aqui então a gente vai fazer em toda essa lateral toda a lateral toda a lateral e aqui embaixo a mesma coisa toda a parte de baixo da caixa 2 e da caixa 3 sim certo e a tampa né que eu falei que precisa ter um quadradinho para que a minha mão passe um x-ato não é? um x-ato exatamente também com muito cuidado eu já deixei aqui metade cortadinho trinquei aqui mas não tem problema porque vai cair mesmo tem que fazer uma forcinha e daí corta e pronto daí a gente tem vamos ver a caixa 1 sem furos embaixo sem furos na lateral com furo na tampa a caixa 2 com furos embaixo com furos em todas as laterais sim e a tampa furada seja importante a primeira não tem furos embaixo correto e as outras tem furo aqui no fundo caixa 3 e a caixa 3 lateral a tampa é fechadinha a tampa é fechadinha porque a gente não precisa ficar com ela e já está construído nosso compostor e fácil e não precisa de jardim não precisa de jardim nem de espaço e agora vou mostrar como é que faz mesmo vamos começar sempre pela caixa mais de cima que aqui no meu caso é a 3 mas vocês podem ter quantas caixas vocês quiserem se tem uma família de 10 pessoas aí bota um pouquinho mais de caixa mas aí como é que a gente vai fazer abre a tampa cada vez vai fazer primeiro uma caminha com a serradura no cantinho aqui daí eu tenho aqui os alimentos que quanto menor melhor ou seja eu tenho aqui uma banana por exemplo se eu tenho tempo eu vou pegar e vou cortar ela Camila desculpa entretanto vou te fazer aqui outra questão que estão a fazer pronto a subiofertilizante pode ser utilizada em todas as plantas devidamente diluído sim pode ser em todo tipo de plantas sim com os cuidados de cada planta mas sim pode ir em todas as plantas ok não vai dar muito biofertilizante para um cactus que não precise de muito líquido certo mas ele é aceito em todas as plantas e qualquer tipo de questões que tenha também volto a reforçar podem seguir a página nas redes sociais Facebook e Instagram da Juventude Lixo Ser correto e a Camila é super disponível para partilhar aqui as suas dicas exato pode mandar no meu pessoal também não tem problema Camila Lucena isso Camila Lucena C aqui ó tem até cebola que eu vou botar em pouca quantidade não muita cebola também não é bom porque ela é bactericida mas como é pouquinha tudo bem café vocês não precisam fazer com a mão vocês podem fazer com uma colherzinha mas como estamos aqui e eu não me importo eu estou fazendo com a mão claro então isto é a caixinha número 3 não é que vai ser aqui que vão ser o processo da compostagem dos alimentos correto? exato eu vou começar pela mais de cima quando ela encher eu vou fechar ela botar no lugar da 2 e passar a 2 para 1 exatamente o que mais que eu faço aqui ó eu pego esse aqui é mais ou menos o estado pode ver que ele está até quentinho porque a compostagem ela dá uma esquentadinha então aqui é mais ou menos o estado que vai ficar a tua compostagem é o sugesto da caixinha é o número 2 essa aqui é a minha sim essa aqui vai ficar quando depois de uns um mês e meio dois ela já vai ficar com cara de terra terrinha que é esta parte aqui que é esta parte aqui exato e é sempre bom quando está começando uma compostagem nova pegar um pouquinho de terra do matinho que tem aí perto sim porque busca os micro-organismos que tem na terra que é super importante que até é o papel que esse produto aqui faz que é um acelerador de compostagem se tu pega um pouquinho do solo do do matinho exato daí já faz essa função porque já tem os micro-organismos ali funguinhos assim se tiver aquelas folhas tem um pouquinho de branco é ótimo e se não tiver pinhal temos aqui também na nossa loja o acelerador de compostagem exato funciona funciona das duas maneiras funciona e daí aqui eu vou botar um pouquinho da minha compostagem que está completa para buscar esses micro-organismos eu vou botar aqui um pouquinho só para isso mesmo e daí a quantidade não precisa fazer isso todas as vezes é só nas primeiras vezes e a quantidade de serradura que eu coloco para cada porção é sempre o dobro então se eu botei uma camadinha de alimento eu vou botar o dobro de serradura e assim não tem como vir bichinhos não tem como dar cheiro e se tiver por acaso pode pôr mais serradura sempre cuidando para que não fique totalmente seca certo e relembrar que a serradura é importante não ter então aqui não ser de madeira tratada para não estragar aqui este processo não é? exatamente Camila esta parte aqui que estamos a fazer da caixinha também acho e tu vais partilhar comigo que é uma atividade super interessante fazer com crianças para inserir logo esta cultura desde novos sim é muito bacana até porque a criança ela absorve isso de uma forma super fácil e divertida divertida e ela vai estar aprendendo com um objetivo então ela vai querer saber o que os micro-organismos fazem quem são os fungos o que é a serradura de onde vem o que é esse ciclo como que depois nasce e lembrando que essas caixas aqui se for da vontade ao invés de ficar revezando pode usar direto para fazer uma hortinha certo então eu posso depois de um mês e pouquinho aqui maturando eu já posso plantar alguma coisa em cima porque daí as raízes elas finalizam a decomposição e é ótimo as plantinhas crescem super bem e temos a aprender que um processo desde o início até o fim não é? exatamente totalmente circular para depois pegar os restinhos da alface tudo voltar para a compostagem é tudo um ciclo sem dúvida alguma exatamente e voltando só um pouquinho na questão do porquê fazer a compostagem também que a gente vai estar criando realmente esse solo e tem até um documentário que se chama Solo Fértil que é muito bacana para a gente entender o quão importante é a gente estar pensando em criar esses solos o quanto que a gente já devastou e precisa ajudar a regenerar o nosso papel aqui nem mais não falamos ao pouco mas também todas as câmaras tu falaste que também tinham apoio para quem tiver a sua quinta eles também ajudam com os compostores não é? exato a maioria das câmaras já tem algum programa de compostagem alguns dão no compostor alguns tem que se inscrever varia de câmara para câmara a maioria deles são compostores iguais semelhantes a esse que tem a ver ou até maiores porque o pênis também não é do tamanho do volume mas lembrando sempre tem que lembrar de arejar fazer com que se movimente ali a matéria porque precisa entrar o oxigênio se não entrar o oxigênio vai começar a apodrecer e não é isso que a gente quer do todo do todo então aqui na caixinha 1 não fica nada? na caixinha 1 depois de um mês e meio dois meses três depende do que tu come é que vai começar a aparecer o líquido mas é muito importante que exista ela porque três agora passa por meio não é? a três quando ela ficar completa ah só quando ficar completa vai passar para dois a gente vai trocar as tampas correto trocaremos as tampas e vamos começar todo o processo de novo na caixa 2 e assim por diante sempre trocando quando esse fica se não deu vazão o suficiente pega mais uma caixinha e empilha isso daqui é menos de meio metro quadrado e pode utilizar para fazer a tua própria hortinha ou entrar em contato com algo tem um monte de horta aí por todos os lugares entra em contato o pessoal está sempre precisando de adubo e é uma aplicação não é? Share Waste exatamente Share Waste é uma aplicação para justamente se não se não quer fazer compostagem ou se não tem espaço para para encaminhar o composto essa aplicação mostra todas as pessoas que estão ali disponíveis a receber esse material é mesmo uma partilha entre a quantidade sem dúvida alguma e isso é algo muito importante da gente resgatar realmente esse senso de comunidade o quanto que a gente pertence porque cada um vai fazendo suas especializações e não quer nem saber da área do outro e por isso que a gente nem se importa com os resíduos porque está na conta do município é verdade é verdade esta consciência que é sempre bom relembrar não é? estarmos sempre mais conscientes aqui outra questão que nos surge também é como é que tiramos aqui a compostagem deste compostor não é? muito bom porque a gente vai produzindo os resíduos vai colocando na parte de cima sempre alternando com a serradura e daí no final a gente pega pela portinha que tem ali embaixo porque o resíduo de baixo é o que vai estar sempre mais maduro e daí basta retirar basta retirar e utilizar nas plantas outra coisa muito importante se a gente está trabalhando com minhocas eu não falei tanto delas pode falar aliás a gente não está a sacrificar as minhocas não é? alimento para a própria minhocas exato a gente está dando ali o alimento para ela ela fica super contente café então ela faz a festa um monte de gente aí também e o adubo que a minhoca produz ele é mais potente do que o que a gente está produzindo aqui então também não é bom de colocar só ele para a plantinha também fica demais é bom sempre dar uma misturadinha com outro solo porque ele é realmente muito potente ele é o húmus e para quem perdeu o emprego pandemia não sei o que o húmus da minhoca é algo super valorizado no mercado e a questão da compostagem também tem um projeto que aconteceu no Brasil que se chama a revolução dos baldinhos e que serve para comprovar tudo isso que a gente acabou de falar assim era uma comunidade com alta criminalidade e infestação de ratos e por consequência muita gente com leptospirose certo daí eles introduziram um projeto de compostagem na escola onde ensinaram as mães a colocar só os resíduos orgânicos dentro de um baldinho levar para a escola na escola eles faziam a compostagem faziam hortas e ao longo de um ano dois anos acabou a crise de leptospirose não tinha mais ratos e ainda as mulheres estavam mais empoderadas trabalhando com a terra produzindo seu alimento tendo fonte de renda então tipo maravilhoso maravilhoso mesmo e de forma natural acima de tudo Camila não sei se queres acrescentar mais alguma coisa disto de tudo disto que falava queria agradecer primeiro ao Leroy ao convite a essa abertura a esse tema que é super importante e agradecemos obrigada convidar vocês para começar hoje pega baldinho pega o que tiver aí para começar aí depois tu providencia o que precisa mesmo começa agora compartilha com mais pessoas se precisa entra em contato com a gente marca a gente a gente ajuda tira dúvidas e por fim só deixar um convite que dia 22 23 e 24 de junho a gente vai estar fazendo o congresso internacional Cidades Lixo Zero e vai ter painel de Portugal painel do Brasil Itália Estados Unidos para vocês conhecerem um pouco mais de Cidades Lixo Zero muito obrigada Camila muito obrigada pela tua partilha do teu conhecimento espero que tenham gostado espero que coloquem as mãos à obra que comecem a fazer a vossa compostagem que partilhem connosco e também com a Camila as vossas compostagens alerto sempre aqui para o uso da economia circular utilizando sempre os três R's reduzir reutilizar e reciclar um compromisso porque juntos fazemos a diferença muito obrigada e até já obrigada obrigada